Eu quero cumprimentar a todos que nos assistem, através desse trabalho maravilhoso, dessa TV, e falar assim que o vereador trabalha nesse sentido, indicações, é o que nos cabe. E a respeito disso, eu tenho tido muito êxito nessa parte de pontes, que eu fiz uma indicação para a ponte do Alemão lá, que o nosso governador, eles estão trabalhando no sentido de pontes só de cimento, não vão mais fazer ponte de madeira, ponte e pontilhões. Então eu tenho sido agraciado essa ponte aqui, para as pessoas entenderem, se for falar avenida, muitos não vão saber. Essa que passa aqui no fundo do Hospital Velho, na frente do Hospital Velho, vai lá no vereador João Rosa, aquela que desce da Mato Grosso, vai lá na Vila Morena, a ponte das Contenas, a ponte do São Vicente, até mesmo a ponte do Garça, aquela ali de baixo, ali no Jorginho. Então tudo isso é fruto de indicação da gente. Estou sabendo aí que uma indicação que eu fiz aqui para o Lajeado também vai ser um pontilhão, então eu estou pedindo aí essa ponte lá para o Poço do Alemão, conhecido lá no café, e para o Garça aqui em cima que está horrível, estive fazendo uma visita lá e lá realmente eu vivo. Então eu já tenho essas concluídas e estou pedindo mais essa aí para o bem-estar da nossa comunidade.